Não, erro, não abandoneia, saga de minicraft Então bora lá Meu Deus que qualidade lixo, agora melhorou Se inscreva no canal Não quebra essa desgraça Vou tentar achar um deserto Se inscreva no canal Finalmente um deserto Se inscreva no canal Se inscreva no canal Finalmente Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Voltando para casa Cavando para baixo Fazendo um abrigo Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal